Começou? Entrou! Fala, galerinha do meu canal! Agora eu tenho um canal e eu quero ver você falar que isso aqui não é um canal. Porque agora eu posso falar, porque eu falo no Instagram e você fica... Ah, não é canal. Ah, agora é um canal. Tá aqui, ó, o primeiro vídeo. E se isso aqui é um canal, se inscreve, curte esse vídeo, manda pra galera. E eu vou apresentar quem eu sou agora. Vai? Pode ir? Então, gente, meu nome é Rafa Almeida. Não me chama de Paulo, por favor, não bota isso na edição, porque... Meu nome é Paulo, mas... Quando falam que é Paulo... Eu sou Rafa Almeida, eu tenho 22 anos, mas pras meninas eu falo que eu tenho 25, não é quando eu quero... Vai botar isso aqui? Não, né? Não pode, eu sou um príncipe. Isso aqui é uma websérie que eu vou contar um pouquinho de como eu sou, vou contar um pouquinho da minha história pra vocês que estão aí do outro lado da telinha. Ah, isso é muito youtuber. Estou me sentindo muito youtuber. Pra vocês que estão aí do outro lado da telinha, me conhecer um pouco mais, saber um pouquinho da minha história e saber o que está por vir. Eu sou cantor, né? Então eu acho que vocês estão entendendo o que vai vir. As músicas do Rafa Almeida. Mas eu não posso ficar falando muito porque é o primeiro episódio, né, Breno? Estou descolado? Aham, Dudu vai amar você com o pai do safadeiro. Segue a imaginar esse guri daqui um ano explodido aqui. E agora eu vou trocar uma ideazinha com vocês, pra vocês me conhecerem também um pouquinho mais. Eu sou compositor desde os meus 14 anos. O que é compositor? Porque muita gente não sabe, mas o compositor, ele fica ali nos bastidores. Ele que escreve as músicas e os artistas gravam. Desde muito cedo eu sou apaixonado em música. Ganhei meu primeiro violão com 14 anos. Porque eu pedi pro meu pai. Ele me deu esse violão e eu comecei a escrever minhas músicas. E vários artistas escutavam e falavam que tinha um papo diferente. Minha mãe já gravou, Calcinha Preta já gravou. Do funk MC Don Juan, MC Isaac, Barões da Pisadinha, Eric Land. Muita gente gravou. Ser compositor é isso. Compõe as suas músicas e você vai mandando pros artistas, entendeu? E eu comecei minha carreira assim. Sempre querendo ficar do ladinho dos bastidores. Falei, não, peraí, que isso aqui não é pra mim não. E fui aqui, fui escrevendo, escrevendo, escrevendo. E graças a Deus agora eu tô realizando o meu sonho. Você cantou, hein? Bota fé em mim. Pra quem não sabe, eu sou do Nordeste. Será que o meu sotaque entrega? Minhas raízes estão fincadas em Fortalezas, porém eu ramifiquei elas. Tenho família também em Floripa, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, Salvador. Viajei muito o mundo. Eu sou do mundo, né? Eu não paro em casa. Minha mãe até brinca comigo. O nome da minha mãe é Dona Solange. Juta com o meu sobrenome aí. É o quê? Solange? Essa mulher gostosa, maravilhosa. Mãe, te amo. Já que a gente tá falando de tantos lugares aí do Brasil, eu tô contando aqui de onde eu sou, eu quero saber de onde você é. Fala aí nos comentários de onde que você tá assistindo esse vídeo agora. Tá bom? Fechou? Faz agora aquele clique do sininho. Que eles seguiram. Ser youtuber tá sendo muito difícil. Mentira. Eu acho que esse vídeo vai ficar legal. Tudo vai depender dos cortes do Breno, porque eu tô fazendo uns vídeos replicados aqui. Eu não sei o que vai sair, mas vai ser um negócio bom, cara. Pronto, isso aqui eu não falei. Eu vou falar agora. Eu sou um cara romântico. Porém, eu não sei me expressar. Expressar, tá vendo? Não sei me expressar com palavras. Só escrevendo música. Como é que faz? Eu fiquei com uma pessoa. Se ela me deu uma inspiração, eu vou escrever uma música dessa inspiração com ela. Entendeu? Como é o papo. Eu escrevi muita música de mulher que me deu bolo. Vocês já levaram bolo? Bota aí nos comentários pra eu saber também, porque eu acho que eu levei além da conta. É sério, é muito bolo. Tipo, eu monto um queiqueria. Queiqueria? Existe? Queiqueria? Eu tô sedutor, velho, assim. Não tô falando sério. Não tô? Porque meu lado é esse. Pronto, eu vou contar isso pra vocês. Meu lado é mais esse, assim, ó. Eu me sinto mais posturado, sei lá. Você vai do pau de dentro, cara. Eu sou muito tranquilo, pô. Tipo assim, eu sou um cara zen. Breno, para, eu tô fazendo yoga no meio do vídeo. Ah, eu gosto de beber, eu gosto de sair, eu gosto de beijar na boca, tocar violão, correr. Eu não gosto de jogar bola. Sou todo errado jogando bola. Meu negócio é a música mesmo. Não sei, tem dias que eu gosto de balada, tem dias que eu gosto de ficar em casa, cara. Ultimamente, eu tô gostando muito de balada. Gostando muito de balada. A balada me pega. Nossa, quando desce aquele combo. Essa vida de... Farra, mulher, paredão no talo. Não gosto, não. E a gente... Nunca mais vou pra aquela balada. Aquela balada a gente não vai, não. Será que vai estar lá? Quem? Mano, ave maria. Pô, vocês estão vendo eu assim, nesse shape mais ou menos. Eu já fui gordinho. Eu já perdi 75 quilos. Eu fiz a cirurgia bariátrica, pra quem não conhece. Eu mudei bastante. Não só fisicamente, mas psicologicamente. Entendeu? Eu tinha chegado a um peso extremo. Eu pesava 151 quilos. Não era só questão estética. Era questão mental. Eu tava todo ruim da cabeça. Todo ruim. E começo de depressão. Eu não queria mais sair de casa. Eu não queria sair de casa. Eu queria só ficar em casa. Eu não saía mais pra mostrar minhas músicas, que eu tinha vergonha. Eu não fazia nada. Absolutamente nada. E aí eu resolvi mudar. Tive um acompanhamento psicológico de um ano. Fui aprendendo a saber como é a cirurgia. Fui mudando meus hábitos. E fiz a cirurgia e tô agora aqui, ó. Esse completo... Moço. Eu não sei se a câmera tá me valorizando. Posso tirar logo pra passar pro segundo capítulo? Cortou? Não, é sério. Será que eles vão assistir a segunda? E aí E aí E aí E aí